Então senhoras e senhores, é o Fly aqui de novo e agora a gente tá indo pra Argentina visitar nossos hermanos. Então vamos ver o que vai nascer. Desculpa a brincadeira, mas agora a gente tá indo para Bargelado. Vamos ver o que isso dá, hein? Estamos prestes a passar para o lado Argentino. Vamos agora passar pela Ponte da Fraternidade. Vamos chegando agora. Do nosso lado tá de verde e amarelo e do lado dos Argentinos, nossos hermanos, está pintada de azul e branco. Acabamos de passar para o lado argentino dos nossos hermanos. Daqui a pouco a gente volta. Bem, uma pequena pausa para a entrada na Argentina. A gente tá na aduana agora, aguardando a liberação da nossa documentação. Lembrando galera, só uma dica. Não precisa de passaporte aqui na Argentina, tá? Eu, por exemplo, entreguei minha carteira de motorista e a dona Onça entregou a identidade. Acabamos de chegar aqui no Bar Gelado, que chama-se Ice Bar Iguazu, que está do lado argentino. Vamos ver o que isso nos reserva. Pelo que eu sei, eu vou passar frio. E a dona Onça deve me xingar bastante, porque ela não gosta de frio. Vem uma dica no Bar Gelado. Uma água, R$ 9,00. Então, tragam água do hotel, que é muito mais barato, viu? Por nada não, mas esses argentinos estão metendo a mão. Agora acabamos de receber o casaquinho aqui do Bar Gelado e vamos entrar ali. Por enquanto, tem uns 20 graus aqui. A gente vai vestir o casaco e vamos ver como é que vai ficar. Agora, devidamente arrumados. Vamos ver o que sai disso aqui, hein? Estão virando um pinguinho agora. A gente nunca vestiu um negócio tão grosso na minha vida. É, lembra? Essa capa aqui deve fazer um calor, pô. Então vai ser frio demais lá dentro. Vamos ver, então. Vamos entrar. Olha isso, que estamos aqui dentro. E como vocês podem ver, é tudo de gelo. Basicamente, estamos dentro de uma câmera frigorífica com som e com uma luz de voar. Galera, só uma dica. Olha o copo. O copo é feito de gelo. Bem, galera, a dona Alza me perguntou como é que lava esses copos. Bem, eu sinceramente não sei. Quem souber como se lava um copo de gelo, por favor, comente aí. Fizemos uma pequena pausa agora pra poder jantar. Eu vou pedir um bife de chouriço argentino. E vamos ver quem vai dar disso aqui, hein? Pelo jeito, o bife é dessa grossura. Acabamos de jantar e, sinceramente, foi o melhor bife de carne que eu já comi na vida. Então, eu recomendo pra vocês. Se você gostou, dê um like no vídeo. Não se esqueça de se inscrever se não é um inscrito. E eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.